Que horas são, Vitória? Oito e cinco até cinco. O que a gente tá fazendo aqui às oitinho? Preparando a surpresa da Priscila. Vai acordar com o sol. Não, sem rolar. Eu não vou falar sério. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Reconcerta. Perda. Achei. Ah, meu Deus. Aff, Maria. Já não tem estrutura na primeira... Na primeiro negócio que eu adolei. Já não tem estrutura, já. Não, o que é isso aqui? Se fizeram isso, não acredito. Falta só mais 89 de quem você está lendo agora? Não acredito. Já estamos chorando? Já. Segurei bem, segurei bem. Olha lá. Pode tomar o seu lugar. Não sei se é um truque. O que vai não, se o invisível for não, sustenta a vida real. O que vai não, se o invisível for não, sustenta a vida real. O que vai não, se o invisível for não, sustenta a vida real. Não sei se é nova ilusão. Se após o saldo mortal, existe outra encarnação. O que vai não, sustenta a vida real. O que vai não, sustenta a vida real. O que vai não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Se o invisível for não, sustenta a vida real. Eu esperava no mínimo que vocês fizessem isso em câmera, mas vocês vão ter que fazer também. Eu esperava no mínimo que vocês fizessem isso em câmera, mas vocês vão ter que fazer também.